E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje, ó, vim trazer uma novidade super legal pra galera do plantado, tá? Que é esse produto aqui, ó, que é o Flourish Tabs. O que significa isso, Lincoln? Galera, pra vocês que não querem mudar o layout do aquário, tirar o substrato, por exemplo, uma areia que vocês tanto gostam, ou também pelo simples fato de dar um trabalho danado que, de fato, desmontar o aquário inteiro pra ter que colocar substrato fértil vai dar uma trabalheira tremenda, né? Então vocês não precisam fazer isso. Até porque tem muita gente que gosta do substrato inerte que já tem, mas vocês podem utilizar esses carinhas aqui, ó. Já até abri, óbvio, não sou bobo nem nada. Que, inclusive, tem um cheiro bom, galera. Mas não é pra comer, não, hein? Olha lá, hein? Já aviso logo. Mas é tentador. Mas não vou comer isso, porque já já eu vou falar o que que tem dentro disso aqui. Ó, um tablete desse daqui, vocês podem colocar, por exemplo, enterrado num substrato inerte. Olha que legal, galera. Eu tenho aqui uma colinha que eu separei aqui pra mostrar pra vocês o que que tem nele. Ó, vamos lá. Essas pastilhas fertilizantes, elas são ricas em ferro, manganês, cálcio, potássio, inositol, colina, B12, biotina e não contém nitratos e fosfato. Que é uma coisa que é muito comum, né? De acontecer em aquários plantados, que é o que acaba desencadeando algas. Elas se alimentam muito de nitrato e fosfato. Então, olha que legal. É um produto que não é rico disso. De nitrato e nem fosfato. Então, vocês podem utilizar tranquilos, que não vai ter algas, não vai impactar em nada dentro dos seus aquários. E sabe o que é legal? É que ela, apenas uma camaradinha dessa daqui, ela consegue suprir um raio de 10 a 15 centímetros dentro dos seus aquários. Olha que interessante, né? Então, com apenas isso aqui, vocês conseguem, por exemplo, pegar essas plantinhas todas aqui, ó, que estão aqui no substrato. E nós vamos colocar pra vocês verem, tá? Porque aqui, eu tenho um pouco de substrato fértil da Indus Farma, mas eu coloquei mais como decoração. Porque o que predomina aqui é basalto e areia preta, só. O substrato fértil da Indus Farma tá até por cima. Não tá significando muito, tendo em vista que tá mais como um algo decorativo. Mas, vocês também podem utilizar um tablete desse pra colocar em substratos férteis. Porque, por exemplo, alguns substratos férteis não tem a quantidade de nutrientes o suficiente igual esse daqui tem. Então, alguma coisa não tem no outro que tem nesse e vice-versa. Então, um acaba complementando o outro. Olha que legal. Então, não tem problema nenhum. Mas, é claro que acaba ficando mais caro, tá, galera? De fato, encarece e muito. Mas, é só uma opção que vocês podem ter caso vocês tenham essa condição de investir, tá? Mas, colocar numa areia, perfeito. Ah, eu tenho cascalho de rio, Linco. Posso colocar também? Pode. Vocês podem colocar onde vocês quiserem. Contanto que esteja enterrado. E lá, a planta vai estar com as raízes bonitinhas, onde elas vão se alimentar desses carinhas aqui. Então, vocês podem encher o aquário, se vocês tiverem como, né? Ou se vocês querem colocar pontual, né? Em alguns pontos do aquário, onde tem plantas mais exigentes, que realmente exigem um substrato fértil. É viável. É muito viável, inclusive. Tem pessoas que colocam em vazinhos, por exemplo. Então, colocando em vazinhos, fica legal. Porque vocês não vão precisar encher o aquário inteiro disso. Então, vamos lá. Ó. Eu peguei esse Floro Stabs, porque eu achei muito interessante. Porque eu não vou ficar tirando todos os substratos do meu aquário. Vai dar um trabalho danado. Eu tenho muito aquário aqui. E eu gosto de muitos substratos que tem aqui. Eu gosto da areia fininha, que é muito viável para muitas plantas se enraizarem bem, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei esse produto. Eu achei muito legal. Assim, esse daqui vem 40 packs, tá? Está até escrito aqui que eu rasguei bem em cima. Peguei 40. 40 tabletes. É um pouco caro, tá? Se vocês querem comprar ele completão de 40 tabletes, sai um pouco caro. Às vezes, dependendo da proposta da pessoa, é mais jogo ela pegar um substrato fértil já, bonitinho, tá? Mas, se vocês têm bastante aquários, querem colocar espalhados pelos seus aquários, né? Às vezes, você tem 4, 5, 6, 10 aquários. No meu caso, 20 aquários. É legal pegar esse aqui. Porque, imagina, eu tenho que comprar... Para mais de 20 aquários, é claro que não todos são plantados, mas, numa forma geral, aí bota aí uns 10, 12 aquários que eu gostaria que fossem realmente plantados aqui. Eu ia gastar muito dinheiro. Então, isso aqui já vai ser uma baita de uma economia. Também tem o pacote com 10, que aí sai muito mais barato, né? De 40 para 10, vale mais em conta. Tem algumas lojas de aquarismo que vendem avulso, por exemplo. Ah, vou ali na loja de aquarismo do fulano, beleza. Vou perguntar para ele se ele vende avulso. Aí, o que ele vai fazer? Ah, fulano, você tem aí o Flourish Tabs para vender? Ah, tenho sim. Eu vendo pacote ou vendo avulso. Pô, legal. Eu tenho um aquário pequenininho só. Por exemplo, um aquário de beta aí, de 15, 20 litros, né? Pô, gastar uma dinheirama toda num pacote fechado, às vezes, não é viável. Porque, às vezes, o cara só quer colocar uma planta mais exigente. Uma planta só, lá no centro do aquário, ou no cantinho, onde for, né? Necessário. Aí, o cara vai falar, pô, vem ver aí, então, um avulso. Aí, vai comprar um só. A última vez que eu vi, que foi há muito tempo atrás que eu comprei, mas não foi desse daqui. Eu não me lembro qual que foi. Eu não me lembro agora se foi da JBL. Acho que foi da JBL. Se eu me recordo bem. Eu comprei por R$9,00. Mas esse aqui, ele é muito legal. Esse é da Siquem, tá? A Siquem é mais acessível no mercado, né? Tem mais quantidades aí. Então, eu recomendo que vocês procurem o da Siquem, beleza? Eu acredito que esteja valendo o mesmo valor da JBL que na época eu comprei. Foi em 2019, mais ou menos. Acho que foi mais ou menos isso que eu comprei até lá na... Esqueci o nome da loja agora. Enfim, esqueci o nome da loja. Foi R$9,00. Então, acredito que esse tabletinho aqui também seja R$9,00. Ou R$8,00, R$10,00. Vai depender, é claro, do custo que é para o lojista ter um pacote desse aqui. Então, fica até a sugestão aí para quem é lojista que está assistindo esse vídeo. Vocês têm isso aqui? Está encalhado na loja? Bota para vender avulso. Garanta a vocês que vai vender bem mais rápido do que tentar vender um pacote completo, né? É claro que tem a galera que prefere o pacote completo. No meu caso. Obviamente, é muito mais viável pegar um pacote completo, né? Então, já estou com um aqui na mão e eu vou colocar aqui, ó. Onde tem a sombrinha do país vermelho que eu não posso falar o nome. O YouTube não gosta que eu fale desse país, o nome dele, né? Aquele país do pessoal do olho puxadinho. Então, nós vamos colocar aqui. Eu vou virar a câmera. Chega aí, galera, que eu vou mostrar para vocês como é que se faz. É muito simples, tá? Ó, vamos lá. Virei aqui a câmera. Vamos colocar aqui, porque essa planta, ela enraiza bem. Ela não está recebendo uma boa nutrição através do substrato. Então, vamos dar uma calibrada nessa planta aqui. Eu acredito que depois que eu colocar essa pastilha, vai mudar em muita qualidade desse aquário, tá? Então, vamos fazer isso. Vocês podem colocar tanto com o dedo, com uma pinça. Eu vou usar a pinça aqui, como eu já estou com uma aqui, fica mais fácil, né? E, ó, o tempo de duração, eu até esqueci de falar, não é para sempre, tá? Então, já aviso logo a vocês que não dura para sempre. Ele tem uma vida útil aí de aproximadamente de 3 a 4 meses. É um tempo bacana. Já dá para brincar, né? Então, por exemplo, a cada 4 meses, vocês podem estar repondo uma pastilha dessa. Para a galera que tem pouco aquário, dando aí 9, 10 reais numa pastilha a cada 4 meses, fica super válido, né? Porque ele vai se desfazendo, tá? Então, tem que se atentar com relação a isso. Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar bem aqui no centro. Ó, estou colocando aqui, bem aqui no centro. Não muito lá no fundo, também não muito em cima, né? Agora, a gente vai dar uma aterrada aqui. Sobe um pouco de sujeira mesmo, faz parte, né? E fechou, galera. Bem simples, né? Então, agora, vamos esperar a mágica acontecer. Deixa eu ver, mais ou menos. Eu estou sem fita aqui. Eu tenho que pegar a minha fita, está em algum lugar desconhecido. Mas eu acredito que nesse raio aqui, ah, já tem até menos. Então, ele vai pegar um raio bacana. Ele pega de 10 a 15 centímetros. Então, só essa pastilha aqui, eu só preciso desse raio aqui só, para essas plantas, para essa sombrinha. Então, já vai ser mais do que o suficiente. Show de bola, galera. Então, ó. Vale muito a pena, hein? Recomendo a vocês. Vou até mostrar mais pertinho aqui. Dê uma pesquisada aí na cidade de vocês, ou na internet. Então, para a galera que quer ter um aquário mais exigente, está aí uma opção bem mais em conta do que montar um aquário todo de substrato fértil, né? Porque, às vezes, não é a proposta da pessoa. Ela só quer ter uma planta um pouco mais exigente ali em um determinado ponto do aquário. Então, ó. Recomendo. Valeu? Então, é isso, galera. Quem já utilizou, deixa aqui nos comentários, dando feedback de vocês. Gostou ou não gostou? O importante é a gente estar trocando essa ideia. Beleza? Então, é isso. Um forte abraço a todos e... Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.